Mas vamos lá, a gente vai começar o programa de uma vez com uma entrevista exclusiva, gente, com um dos grandes personagens dessa Liberta. O cara simplesmente entrou numa fria, né? O Bento, tô falando dele, saiu da posição ali de terceiro goleiro do Atlético pra simplesmente ser titular contra o River Plate, gente. E ele deu conta do recado. Show de bola bateu um papo exclusivaço com ele. A gente vai... foi muito legal e vale a pena conferir. Ele comprou o Atlético. O Atlético não passou de fase. Mas ele foi o nome das oitavas de final da Libertadores. Bento, goleiro que aos 21 anos, viu de forma inesperada chegar a primeira oportunidade. Tá louco, cara. Eu não esperava, assim, uma oportunidade aparecer desse jeito, né? Sabia que era possível, mas não esperava. Bem nessa época de um momento decisivo que era pro clube, nas oitavas de final da Libertadores, assim, ainda mais controlível. Então eu esperava ali no momento, sei lá, no Brasileiro, um jogo ou outro que ia sobrar ali. Na véspera do jogo de ida com os argentinos, antes do último treino, a trajetória do Bento começou a mudar. Tipo um burburinho ali, falaram que os caras não tinham vindo ainda do teste, da contra-prova que tinha feito e tal, o Santos e o Jandrei. Os caras começaram a falar que eu ia jogar e tal. Não, aqui, para de bobeira, não sei o quê. Os caras vão dar negativo aí, o teste deles, eles vão jogar e tal. A notícia, eu acho que tinha dado a contra-prova dos caras, foi quase noite, assim, já. E até antes de sair, eu tava mais tranquilo, né? Daí na hora que eu vi que saiu a notícia, eu falei, tá merda, agora é... É, vai ser agora, Bento, não tem outro jeito. E ele não sentiu a pressão, concentrado ao máximo antes do apito inicial e celebrado pelos companheiros após a atuação. Eu arrepio de lembrar, cara, porque, pô, tudo que eu passei para chegar até aqui e depois do jogo que foi, assim, passei de segurança para o pessoal, acho que... O reconhecimento que eles tiveram por mim, eu acho que foi muito gratificante, me emocionou bastante, assim, porque todos eles acreditavam em mim. E eles terem vindo me abraçar lá, me dar forças e parabenizar, eu acho que, sei lá, cara, não sei como descrever. No jogo de volta na Argentina, ainda mais destaque. Como disseram os jornais argentinos, parecia que tinha 300 jogos profissionais. Tirou, ah, Bento! O tradicional olé publicou. Bento ligou o modo bufom, cacilhas ou ter stegen. Chega, 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 sim, e salva, Bento! Os elogios também vieram de dentro do Atlético. Este é o terceiro arquero. E ele teve um batismo aí fundamental, que foi na Libertadores contra o River. E nos dois jogos, há demonstrado que está preparado para quando se precisa dele. E até dos adversários. Este é futebol, às vezes entra, às vezes não entra, e às vezes jogam nos rivales, e às vezes tem um bom arquero em frente que tem uma boa noite. Franco Armani, goleiro do River e da seleção argentina, também reconheceu o paredão, que manteve o furacão vivo no confronto até o final. Foi influyente. Estuvo quando tinha que estar, respondeu. E nós tivemos muitas chances de gol para convertir. Eu acho que o resultado não foi ajustado pela atuação do Atlético. Então, felicitar-lo. Felicitar-lo por a atuação que tuvo. Elogios para inspirar ainda mais o Piado Caju. Cara, receber essas palavras de um cara que até... Bom, até antes de eu saber que ia jogar, eu admirava e ainda admiro. Sempre que tem jogo do River, eu sempre assisto por causa dele. Gosto dele, do trabalho dele. Eu acho que é um cara, um exemplo de goleiro. Tem muitas coisas boas que eu posso tirar de aprendizado vendo ele jogar. E tirar um pouquinho de cada referência também faz a diferença. O Ter Stegen, cara, é jogo com os pés, assim, que pra mim é o top, número um nisso. E também no confronto um pra um, assim, no X, né? Praticamente, mesmo em defesa que eu fiz, o De La Cruz, ele é experto nisso aí. Tento me inspirar nele pra essas coisas, essas defesas, né? O Alisson também, a última vez, depois do primeiro jogo contra o River, eu falei que me inspirava nele, é pela calmaria que ele dá, pela concentração dele e pela presença que ele tem, pela tranquilidade que ele passa pro time dele. E o Santos também acompanhei desde quando fui treinar com eles a primeira vez. Na época era o Everton, o goleiro principal. A gente se inspirava nele, eu acho que pela postura que ele tinha, assim, de líder, né? Comandar a equipe, ser um jogador presente o jogo inteiro. E o Santos, eu acho que pela técnica dele, velocidade, o Santos, sei lá, cara, ele é um bicho a ser estudado. Ele, se for uma defesa, ele cai em pé já, cara. Ele é um bicho louco, cara. Em Avedianeda, a atuação do Bento foi de destaque, mas também com um quede inusitado. Sem goleiro reserva, nada de errado poderia acontecer. Depois de uma defesa que eu fiz com o Delacruz, lá cara a cara com ele, que a bola bateu nas partes baixas ali, começou a incomodar, né? Na hora ali, nossa senhora, bombei aqui na garganta. Aí deu uma matada no tempo ali, né? Aí o juiz veio conversar comigo e tal. Não, quer substituição e tal? Falei, não, substituir o quê? Não tem jeito de entrar. Como o terceiro goleiro atleticano em praticamente toda a temporada, ele passava quase anônimo nos jogos e também nas redes sociais. Agora mudou. Não, de bonita eu já era antes. Agora, não, a sede é normal, assim, tipo, ganhar 100 e 2, mas eu sou tranquilo, eu não... Essas coisas, eu não posso me deixar, ser afetado por isso, não posso me deslumbrar. Com a volta de Santos e Jandrei aos treinos, o Bento não sabe quando terá a nova oportunidade. Só que não importa. independentemente de qualquer coisa, a atuação do confronto contra o gigante River Plate vai estar marcada pra sempre. Foi um espetáculo, assim, cara, é... Com certeza vai ficar marcado pra sempre, eu acho. Talvez essa última atuação contra o River também vai ser lembrada, eu acho, por um bom tempo. E você, de tratar da minha estreia desde o começo ali, no primeiro jogo contra o River, você nunca vai ser esquecido. Que cara, hein? Sensacional, hein? Que reportagem. Olha que reportagem. Primeiro, valeu ao Bento aí, por ser tão sincero com a gente, muito legal a entrevista. E toda a nossa equipe envolvida, Delinha, Guilherme de Paula, Darin, Diana, Edição, valeu todo mundo aí. E aí